E aí, mano, tudo bom? Tá aqui, é? E aí, mano, tá bom? E aí, mano, tudo bom? E aí, tá bom? Beleza. É, sou o YouTube, Wagner Quinto Turismo. É, tô vindo de Boa Vista, né? Saí de lá quinta-feira. E aí, eu pernoitei no Jundiá. Aí, eu no dia seguinte, no Castanho, na sexta. Aí, no sábado, eu saí da Raquel, dormi lá no Toquinha. E hoje, eu tô aqui. É, vocês tão vindo de onde? Manaus. Vocês tão vindo de Manaus também? Só que ontem, nós dormimos numa casa abandonada. No Toquinha, no meio das onças. Caramba! Essa casa, esse local, da última vez que eu soltava, foi todas as onças. Trinta, não foi? Não, não, foi abandonada justamente por causa da cor. Essa casa, ela foi abandonada devido à quantidade de onças que tem lá. É mesmo? Quando nós estávamos a vinte quilômetros daqui, ontem, era duas horas da tarde. Aí, quando passamos no Engarapé, encontramos o pessoal do Denit. O pessoal do Denit, eu perguntei, meu amigo, daqui para o Gaúcho, eles são vinte quilômetros. Só que, os quinze do Gaúcho para trás, você não passa porque está um sabão. Chuveu, não passa nada. Aí, eu digo, aí tocamos realmente. Quando faltou quinze quilômetros para cá, que eu tinha marcado, eu já tinha rodado noventa e cinco, cento e dez eu chegava aqui. Quando chegou em noventa e cinco, meu amigo, a moto saiu de lado, um lado para o outro, rabiou para um lado, rabiou para o outro. Mesmo no trilho, a bicha dança. Eu disse, meu amigo, eu vou... Aí, eu fiquei andando com os dois pés, eu carregando a moto. Aham. Acelerando e carregando a moto. O pessoal não fala em carregar a moto, eu carreguei a moto por uma hora. Carregando a moto. A gente carregou a minha moto seis km. Vai, termina. Aí, as pernas aqui. Aí, ele parou mais na frente. Aí, eu disse, ó, vamos procurar um local aqui e vamos armar a barraca aqui na beira da estrada. Pegar um localzinho alto. Eles têm uma casa abandonada ali. Eu digo, é lá. Vamos lá. Só que para a gente ter um talude, né? Aham. Passou, ficou um muro, até a altura, assim, de lama. Como é que a gente ultrapa? Eu digo, a gente já socou barro, vamos pisar e socar barro, né? Pá, pá, pá. Meti a moto ali, subi e foi para essa casa. Aham. Fizei uma verificação e tal. Conhecimento diário. Já vi que tinha gente que já tinha acampado lá, que tinha foqueira. Aham. Aí, tem lá não. Propriedade particular, proibido caçar e pescar. Eu digo, não estou caçando nem pescando. Então, não é permitido. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. É. Tudo aquilo que é proibido é atraente. Aí, armei a... Aí, ó. Fizemos uma bisturilha, limpamos a moto. Puta. Mas eu estava morto, 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 morto. Sabe aquele negócio que já aconteceu comigo já, nessa história também? Viu parar a moto e ela tombar comigo. Porque a cabeça fez. Então, essa viagem, sabe com o que que eu comparo? Lembra daquele filme, Aventura, As Aventuras de Pi? Lá no mote, sei lá, quando a moto pegou o disco de embreagem. Na perna do campo. Antes do... É, pessoal. É... Aí está a BR319 aí, ó. Olha as motos aí dos parceiros que estão aqui no Galcha Moçano. Vocês veem aí como é que é a BR319, né? Não é fácil, não. Eu vou... Vou achar um espaço aqui pra pregar meu adesivo. Aqui não passa cartão. Tem até uma mensagenzinha ali. Eu vou pregar um adesivo meu aqui. Se eu acho algum canto aqui pra pregar. Porque tem muita gente aqui, ó. Pregou também, ó. Olha, achei um espaço aqui pra pregar o meu. Vem aqui, ó. Pronto. Aí, pessoal, os adesivos de quem passaram por aqui, ó. Aí, ó. Aqui a BR319, né? Não, porque os alojamentos aqui são para os funcionários. Aqui não tem a hora pra pessoas que estão estrelas. Aqui a BR319 aqui, ó. A M100. Ah, não. Aqui... É. Aí, ó. Aí, pessoal. Muita chuva, ó. Aqui no restaurante do Gaúcho. Na BR319. Na hora que eu ia enretar as coisas aqui, ó. Pra poder seguir viagem, começou a chuva. Aí, ó. A guerreira tá aí. É bom que ela pegue essa chuva pra poder tirar aquele barro lá. Onde... Tá na roda lá, né? Dá pra me tocar pra realidade ainda hoje, mas... Tá chovendo forte. Eu vou descer lá no... Eu vou descer lá no... KM502. Restaurante Fogão a Lenha. Lá também é um ponto de apoio. Eu tô aqui no Gaúcho. Aqui também é um ponto de apoio. Só que... Aquele negócio, né? Eu quero ganhar tempo, né? Quero ganhar tempo. E é isso aí. Demorou, mas ela veio. Vou esperar passar a chuva. Pra continuar a viagem. Pelo visto, não vai dar pra chegar à realidade, porque... Provavelmente a pista vai tá lida. 14 horas. Deixando aqui o... O restaurante do Raimundo. Choveu agora há pouco pra cá. Tá em torno de uma e meia. E aí... Espera a chuva passar. Aí, choveu. E o só que tá dando forte aqui... Sequestrado. Só a gente tá aqui... Ficando aqui na minha bolsa. Tudo certo, bora. Dizem que a estrada é boa pra cá. Até a realidade. Vou ver se eu consigo chegar em realidade até hoje. Caso eu não consiga... Eu vou pernoitar ali no fogão a lenha. Que é o KM502. Se não tivesse chovido pra cá... Aqui tá ali... Tava sequinho. Aí dá pra encarar de boa. Mas como choveu... Vai ficar meio perigoso. O parceiro que eu entrevistei aí... Eles vão pernoitar aqui no Gaúcho. E amanhã cedo eles vão seguir viagem aí. Eu... Vou tentar me adiantar mais um pouco. Pra ganhar mais tempo. Vou ver se eu durmo... Ou no fogão a lenha. Vou ver que eu acho que vou chegar no fogão a lenha. Independente da hora que eu chegar lá. Eu durmo por lá. Eu chegar lá umas 4 horas da tarde. Eu vou ficar... Aí eu vou dormir lá no fogão a lenha. Mas deixa pra tocar pra realidade no dia seguinte. Porque... O pessoal falar a estrada tá boa. Dá pra ir. Mas muita coisa acontece. A vez chove pra uma certa região. Aí fica lisa a pista. Aí tem muita lama. Então... Vem aqui pessoal. É a entrada da... Da torre da Embratel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele tá aberto aí, ó. Ó lá. A torre da Embratel. A cada 40 quilômetros tem uma delas. Vamos lá. Ela tá aberta. KM 480. Aqui na Rato 319. Do gaúcho até que a estrada tá boa. Dava pra mim tocar até realidade. Só que... Eu vou parar no fogão a lenha mesmo. Não tem por que ter pressa. É amanhã. Para em realidade pra almoçar. E aí... Continua a viagem. Pra tentar chegar em Porto Velho. O pior trecho da 319 já foi encarado com sucesso. Eu tava pensando em ficar lá no gaúcho. Mas... Eu vou esticar mais um pouquinho pra frente. Pra ganhar mais 30 quilômetros. Aí em vez de ficar 110 do gaúcho até realidade. Aí fica pra mim 90. 90 não. Pera aí. É... Vai ficar pra mim 80. Porque do fogão a lenha pra lá... É 80 quilômetros. E a 10 quilômetros atrás. Restaurante do gaúcho. Pessoal, hoje eu não almocei não. Porque... Temos gastado muito na viagem. E o almoço lá tava 30 reais. Aí... Tipo... Saiu sugado pra mim. Pra mim, sabe? Não... Tô falando a questão deles não. Tá certo. Tá no meio da BR. Tu tá no meio da floresta. Não tem... Não tem um... Um suporte igual quem tá na cidade. Entendeu? É, tá. Eu até entendo. Mas eu falo a questão do meu financeiro mesmo, sabe? Aí eu comi uma bolacha ali. E uma água. E comprei a gasolina pra mim chegar até em realidade. Rachões. Aí eu... O lagozinho aí, ó. Só que é um garapé. Chegar lá em realidade, eu vou dar uma calibrada no pneu também. A última vez que eu calibrei foi sábado lá no Castanho. E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Maria. Tchau, tchau. 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 Chama no barro Tô gravando pelo celular Porque A bateria da câmera tá com um pontinho Ela vai descarregar, ó Ali é a BR-319 Aqui, ó A varanda que ela fala Aqui são os quartinhos pra alugar Ela tá com dois quadros disponíveis Até o presente momento Eu acho que A varanda é essa aqui, só pra acampar Só uma barraca, tudo O fogão de lenha KM-502 Vamos lá Pra realidade São 86 km Daqui pra realidade Lá em realidade É o KM-500 e 88 Pra cá o tempo tá meio fechado Mas pra cá tá limpo Aqui tá Manaus A 512 km E pra cá tá Porto Velho Partiu a realidade São 16 horas em ponto É o problema da minha coroa A pessoa que tava travando Era Só a corrente que tava bamba Porque quando eu parei ali Pra dar uma olhada A minha coroa tá só filé A coroa da moto Meio que é só um pedacinho Trecho do fogão de lenha A realidade Boa né? Cara até me empolguei agora ó Com relação a estrada A estrada tá ótima Tá todo mundo me confirmando Que a estrada tá boa A cada pessoa que eu passo Eu pergunto como é que tá a estrada Todo mundo confirmando Que a estrada tá boa 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 Mas tá bom demais Que a estrada tá boa Olha aí pessoal Aqui ó Que é o antigo posto de gasolina Que a estrada da BR 400 É né? É né? Que a estrada da BR Que a estrada tá boa Que a estrada tá boa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto